Então, como podem ter certeza de que eles foram destruídos, voltem lá agora para verificar. Sim, sim. É claro, Megatron. Eu disse ao Waspnator que devíamos fazer isso. Ah, que cheiro agradável. Só podemos estar num pântano. Já está aprendendo, Dinobots. É só seguir o nosso faro e... Por que pararam? Ei, cuidado aí, seu idiota. Ela é minha pata. Silêncio. Tem alguma coisa por aqui. Ali. Socorro! Ei, Gidor! Gidor! Onde é que você está? O que está abrindo? Estamos sendo atacados. Sem pânico. Você não vai me pegar. Ah! Eu estou sufocando. Eu estou te ouvindo, gatinho. Aguenta aí. Eu vou pegar você, amigão. Eu vou pegar você, amigão. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele? Te peguei... Cheetor, tudo bem? Minha clavícula está doendo muito E eu estou sentindo muito frio Vamos deixá-lo aqui, ele só vai nos atrasar Máximas, não abandone sua própria espécie Onde em mim, Cheetor? É isso aí, vamos lá Óptimo, chamando o Tigertron Tigertron, está ouvindo? Tigertron falando Algum sinal de Rhinox e dos outros? Negativo Não estão no setor óleo Vá para o setor alfa Vou colocar o sentinela automático e procurar por cima Se você os vir, envie uma mensagem para a Eraser Eu mandei pesquisar o setor Delta Combinado Boa caçada Tigertron desligando As Gleitora acha que os Maximals se desintegraram? Tem que ter sobrado alguma sucata Vou em mais alto e sonde-se a traços de Nerjón As Gleitora acha que os Maximals tenham sobrevivido? Então siga a trilha, temos que encontrá-los e acabar com eles Senão o Megatron acaba conosco Parejei água Água fresca E estou ouvindo a cascata Será que é a base, Rhinox? Não Mas deve ser uma das cascatas que abastece a base Se chegarmos até ela, podemos segui-la Aguenta firme, Chetor Vamos chegar lá É, é claro Nós vamos conseguir Eu estou tão cansado Eu estou recebendo sinais esquisitos das coordenadas 903 Está parecendo Nerjón ambulante Obviamente, um ou mais dos Maximals sobreviveram à emboscada inéptia de Scorponok E agora estão contaminados Mande Terrorsauro para essas coordenadas Caça e destruir É, conseguimos É, o que foi que você disse? Eu disse que chegamos